Não pode falar a letra I. Esse você não ganha de mim. Perdeu. Perdeu. Porque ainda não começou? Esse você não ganha de mim. Porque ainda não começou. Não começou. Perdeu. Cara, foi o vídeo mais rápido. Mais rápido. Esse você não ganha de mim, perdeu. Mas não começou. Min. T.I. Não começou. Não, quando a gente faz a abertura, já era. Esse você não ganha de mim.